E aí pessoal, mais uma jogabilidade StarCraft 2, agora com o Honey Horner, vocês podem ver que já estou no level 6, pois acabei comprando o personagem, estamos agora no mapa Missed Opportunities, coloquei um Good Luck, Have Fun, e o que muda assim no level 6? No level 6, conforme aquela lista que eu mostrei no vídeo anterior, é que a produção de soldados vai estar melhorando em 50%, então isso aqui vai ajudar pra caramba, então vamos ver se realmente a gente consegue notar essa melhoria, pois. No vídeo anterior eu vi aqui, nossa, demorava muito pra fazer os Weeper, né, tanto é que eu perdi assim uma boa quantidade de tropas, e pra repor assim tava demorando muito, então eu acredito que isso vai melhorar bastante, né, então vamos tentar fazer isso. Fora alguns upgrades, eu acho que alguns upgrades também vai ter uma velocidade melhorada em 50%, então realmente eu tô com uma expectativa, né, pra ver os efeitos, né, desse upgrade do level 6. E eu também mal posso esperar pra ter aquele upgrade do supply, em que eu consigo ganhar supply em dobro, né, então vou precisar fazer menos supply pra poder atingir os 200 de tropa, né, então vamos lá. Aí eu já fiz aqui alguns supply, né, uns 3 mais ou menos, e já vou focar aqui no bunker, no barra de desvoador, que eu ainda não decorei o nome, tem um nome específico, mas acabei esquecendo. Ainda tô pegando o jeito, mas depois assim quase masterizando, vocês vão ver que eu fico assim bem, bem bom, né. Aí eu vou fazer aqui o engineering bay, né, pra fazer alguns upgrades, né, de necessários. O primeiro upgrade que vale a pena você comprar é colocar aqueles bombas, né, upgrade de bombas, aqueles minas em que os weepers jogam, né. E outro segundo é aquele jetpack dos weepers, que ajuda bastante na hora de você tentar matar trapas aéreas. Então eu já fiz aqui o primeiro barra que usa esse voador. Aí eu vou colocar algumas bombinhas aqui e uma assim pra proteger o meu colega. Então por enquanto eu vou ter que colocar pelo menos um SVC, né, pra ficar focando em construir o supply. Pois ainda assim vou precisar bastante, né, de supply pra fazer muitas tropas. Então um vai ter que ficar alocado só pra isso. Deixa eu fazer aqui o armory. Vai ter que fazer logo o fusion core, né, pra ativar aquele upgrade em que você coloca esses bugs voadores, né, como se fosse um carrier que fica tendo vários drones, né, que protege assim, né. E ataca, melhorar a quantidade de ataques, então vale a pena você fazer isso. Hum, o que mais? Vou fazer aqui mais supply. Aí depois daquela primeira onda eu vou focar, oh, o meu colega ele já eliminou as fauchas, então eu gostei. O cara tá sendo bem prestativo. A combinação que ele tá jogando com o Tyrus, ele já pegou o robô de cara, geralmente eu pegava a médica. Se bem que eu não gosto tanto da médica, pois eu acho assim bem, é, é muito burro, né, do, do, do Tyrus. Mas, essa é a jogabilidade dele. Então eles já voltaram, então deixa eu colocar algumas bombinhas aqui, né, pra proteger a base do meu colega. É preciso fazer logo o Fusión Core. Yeah, já tá fazendo aqui meu primeiro Fusión Core. Oh, eu tinha baixado o negócio. Aí depois, por enquanto você, no level 6, você só tem um aquele negócio que é o, como é que fala? A nave de drop. Você só consegue construir um, né. Mas lá pra mais ou menos level 14, 13, você consegue construir 3. Então, melhora bastante a mobilidade do, do Tyrus. Você consegue ir pra lá, pra cá, você consegue defender sua base, então, melhora bastante, tá. Então, isso é uma dica. Isso eu tô falando do Tyrus, tá. Ah, meu Deus, eu tô confundindo. Eu tô jogando agora com o Honey Horner, né, que não tem isso aí. O que que o Honey Horner tem? Você tem que fazer aquele bombardeiro. Tenta fazer pelo menos uns 3 ou 4, que ajuda bastante, né. Tanto no ataque ou na defesa. Mas o porém é que ele só funciona pra tropas terrestres. Nossa, eu confundi, pois o meu colega era Tyrus, né, então eu pensei que ele tava jogando com o Tyrus. E outra também tenta focar, ah, compra esse negócio aqui, que ele serve como detector, ajuda bastante. E compra aquele upgrade do B. Né, ó, vocês podem ver que cai um negócio. E começa a sair várias pequenas naves, né, que aumenta no poder de ataque. Então, tenta fazer isso, que ajuda bastante. Vai precisar fazer mais barcos voadores. Ó, esses drones assim, nossa, ajuda muito assim no, 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 no ataque. Pra mim, assim, praticamente que é um mini-carrier, né. O que mais que eu preciso fazer? Eu vou focar aqui nos barcos voadores, fazer o máximo é 5, tá. E aí tá vindo um ataque inimigo na base do meu colega, então eu vou infestar, né, de bombas. Eu sei que o cara tá sendo, assim, bem prestativo, então vale a pena, assim, esses, assim, quando o cara é prestativo, assim, vale a pena. Eu faço de tudo, assim, pra tentar ajudar. Mas se tem uns caras bem filhados AP, que não ajudam a nada, que mais atrapalha do que ajuda, aí eu mando o cara se ferrar mesmo, né. Aí mais um outro upgrade que cai, assim. Nossa, eu acho, assim, muito louco ver, caindo, assim, do céu, né, o upgrade, assim, é bem legal. Aí eu vou usar aqui o especial do Gashen, né, em que ele solta, assim, vários tiros, né, de fundo de espaço, né, é bem legal. Beleza, já fizemos aqui a missão secundária. Deixou infestar aqui de SVC, né, pra aumentar aqui a entrada de recursos. Vê que massa, preciso fazer mais supply, supply, supply... Intermináveis supply... eu vou fazer mais um box voadores e eu acho que já dá para comprar um beto cruiser eu comprei um beto cruiser e é eu gosto desse mapa por conta disso né que ele dá um tempo o suficiente para você poder evoluir a sua base então eu acho isso bem legal eu comprei também esse personagem então depois de eu postar todos os vídeos do honey hornet os próximos vídeos vai ser da nova e depois dos raios então aguardem a hora que o youtube cara eu vou mudar aqui o plano de banda larga que para subir os vídeos assim tá demorando tá tá osso eu consigo subir no máximo um vídeo por dia né pois assim gameplay ele tá mais ou menos aqui uns três giga mais ou menos de vídeo então para subir três gigas em um mega de piloto cara é demora mesmo né então preciso fazer assim um upgrade assim cura gente né está nos planos mas eu também eu tô fazendo aqui o home office aqui em casa então eu não quero ter o problema de vamos supor que o cara tenta fazer um upgrade e dá uma zica no na internet aí não consigo trabalhar então isso acaba me fudendo né então eu por enquanto assim durante o período de quarentena eu vou manter né não tem outro jeito vou manter o plano atual e depois eu eu vejo assim pra depois que as coisas melhorarem eu faço o upgrade Atiałem, o conteúdo de... ... 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 É, a gente vai antecipar aqui a destruição, né? A gente sabe que tem inimigo aqui, então a gente vai fazer uma limpa estratégica, né? E já atingiu o máximo de suporte, eu preciso fazer mais suporte, caramba! O que é isso? Ah, adicionais de suporte, então, se for a equipe. Oh, o Messias Trouble vai chegar aqui na base em um minuto. Só para divertir. E aí tá vindo mais ataques na base do meu colega, então vou colocar mais algumas defesas aqui na base dele. Aí deixa eu usar aqui o Jetpack, né, pra matar tropas aéreas. Cara, isso ajuda pra caramba! Nossa, eu tô... tô forte, mano! Caramba! Ah, deixa eu fazer aqui mais um upgrade de armas! Boa notícia, comandos! Minhas botas me trouxeram Terazine. Bem, é uma boa notícia pra mim. Mano, coletando Terazine é tão alto quanto a força... Eu vou atacar! Eu vou atacar, mas... Nossa! Eu tô tomando... Tô... Tô tomando pau aqui, hein! Tô... 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 Nesse comandante O legal é que meu colega começou a invadir do outro lado Então a gente conseguiu Fechar aqui dos dois lados Então bem legal É, e acho que terminou, né? Não tem mais o que ser feito Eu coloquei LOL, Good Game Pois a gente terminou, não tem mais o que ser feito Destruímos toda a base inimiga Bem de início, então Deixa eu usar aqui o bombardeiro Nossa, esse bombardeiro também é muito bom Fora que ele tem um pequeno delay, né? Mas, cara, é bom Eu fiz um, mas vale a pena assim você depois Começa a fazer pelo menos os 3 ou os 4 Que nem eu comentei anteriormente Vocês podem ver que essas minas explosivas Eles jogam o inimigo pra longe Cara, isso eu acho muito legal Tem umas fases em que tem precipício Aí você joga o inimigo lá pro fundo, né? Então, é bem engraçado isso Olha Você vê que a explosão O cara, o bicho voa pra trás, né? Já que tem bomba sobrando E eu sei que sempre vai brotar tropa por aqui Então vou colocar mais algumas minas aqui Aí quando o cara for aparecer Vai ter uma surpresinha Ué, eu comprei aqui um anti-aéreo Dois anti-aéreos Our allies are being attacked Hey, hey, they're attacking my bots Commanders Okay, the bots should be on their way back I need that Terrazine, Commanders For my experiments Então só vai vir esses pequenos ataques, então? Tá bem, tranquilo Mas só vou completar aqui 200 De drop-off Colocar algumas bombinhas Great job, Commanders My bots are safe and sound You do this sort of thing often? Acho que até Até Eu ter esses upgrades Vou colocar dois SVC pra fazer Aí vou fazer mais um bombardeiro aqui também Upgrade Já que tem dinheiro aqui sobrando É, vou fazer uns três aqui Upgrade Complete Upgrade Complete Eu comprei um Wright também Que é bom, né? Pra você agregar Pois ele ataca tanto Aéreo quanto Terrestre Tem uma outra nave, né? Que eu uso mais pra Pra tentar matar Tropas aéreas Dá pra você Destruir tropas aéreas Mas você tem que Converter, né? O modo Né? Pra robô Então isso Enche o saco Quando tem mais etapas Pra ficar Converter unidades Então Eu acho bem complicado, né? Então geralmente Eu não compro muito Eu só compro ele Pra matar Assim tropas aéreas Quando tiver Missões Em que tem Naves Naves aéreas, né? Que é Acho que aquele Um que fica fugindo Várias naves dos Protos Então Eu compro essa nave Então Ajuda Bastante Isso aí Vamos colocar aqui as bombinhas Já que é de graça O atleta Olimpídeo Você sabe que é de graça Olimpídeo Olimpídeo Que é de graça Então, vou soltar aqui o bombardeiro Nossa, mano, esse bombardeiro é muito bom Nossa Nossa Quando ele deixa travado assim, ele não solta em um determinado lugar Ele trava assim bem no alvo, então isso ajuda pra caramba O que é feito para durar por sempre? Iniciando o tratamento de destruir, e talvez, por isso Mas, acabei soltando, mas foi à toa, não tem inimigo Mas dá pra ver assim a sombra das naves Isso assim, acho bem legal Acho que é um dos especiais mais bonitos que temos aqui no Starcraft Especial de bomba atômica, assim, já tá manjado Então, não vejo assim tanto Não vejo assim diferencial Mas esse do Honey Hornet, eu acho legal Nossa, vocês viram aqui o bombardeiro, é bem bacana Eu achei o especial do Honey Hornet, esse de bombardeiro, legal Aquele solar do Artanis, acho bem, bem da hora Aquele solar do Artanis, acho bem, bem da hora Aquele bomba nuclear do Mensk, ele solta acho que uns 40 Nossa, isso aí também acho muito da hora Aquele outro do Mensk, que ele solta assim, um monte de Zergs Isso também acho bem, bem, bem legal Acho que o especial do Laser Explosivo do Swan, eu acho legal também É, por enquanto o que me lembrei foi esses aí Ó o bombardeiro, nossa As minas aqui Então é bem útil esse bombardeiro que você usa Mas você tem que fazer pelo 1, 1 não vale a pena Pois Até ele carregar a bomba, assim, tem esse período de cooldown, né Então tentar fazer pelo menos uns 4 ou 5 Que, cara, você consegue usar muito bem, né Até ele conseguir ter o período de recarregamento, né Então fica essa dica Então a gente já tá terminando aqui a missão Não vai vir mais inimigo Fiquem com o restinho do vídeo Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal Valeu! Bem? Bem? Take it slow Yes! I can finally finish this research and get off this godforsaken rock I'm sorry, Belchir I didn't mean it like that E aí E aí Tchau, tchau.